Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Vamos sair mais cedo do serviço, que hoje é dia de trocar óleo, filtro de ar, filtro de óleo A gente vai passar lá no Paulinho, vai fazer uma visita ao Zon, um mecânico de verdade Boa! Vamos trocar esses trenzinhos, a gente ia mexer na roda, fazer umas bagueadas aqui, mas complicou, complicou Se der a gente vai trocar os pneus hoje e o rolamento de roda, vamos ver o que acontece Vamos ver Ah, mosca morta Não, velho Ah, foi hoje o dia do fight Opa, 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 opa Cabeçutinho Parece o cara do outro O anãozinho do filme Ha, 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 ha Peguei meu off-throne agora, não Tá fechando que é bom, gente Tá fechando O problema é seu caminhão, você não quis esperar Ah, desgramado Ah, desgramado Quebrou? Isso aí Bom, bom não Quebrou Que você não ganha Apesar que eu podia ir, né É o melhor Eu ainda posso, né Tão mais nessa moleza que você tá Nossa, aí tá dando certinho, não sei pra quê, né Eu tenho que ir pra aula, então nós temos que andar Boa Estilo fechadinhas? Parabéns 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 Véi, o barulho da moto Com o bódio É outra coisa Cutucadinha só que eu dei ali Ela foi a 130 Tocadinha Tocadinha Ouça, merda Ei, fila da puta Outro, 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 outro Outro Vi nem barco dá pra te pegar Pô, vou ter que passar grudzinho de novo no retrovisor Pô, vou ter que passar grudzinho de novo no retrovisor Meu irmão tá lá na puta, velho Aqui ó, 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 ó Agora fudeu Agora fudeu Fudeu, 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 fudeu e estremeu Boa, cuidado com o Brinks Boa, cuidado com o Brinks Boa, acho que eu ando atrás do Brinks Corta a hora Beleza, ó Tem uns caras que você acha muito espertos, né? Amarok, Amarok, Amarok Olha lá, vai me fechar e ser infeta ainda, pelo lado da puta Espanco no oito de um joelhinho, que foi Espanco no mal Beleza, bem cara lento Porro lento do cão, ruim de roda O camelo tá tanto tenso Olha lá Tá bonitinha Boa Você queria dar o pitaco do caminhão, o caminhão foi junto Boa Vamos que vamos Vamos que vamos que nós estamos no aralho Vamos, uma troca Mais uma troca Mais uma troca de carro Goste isso, ó E pega uma marmota dessa Tira a porta da marmota Agora é a parte perigosa, as linhas de papaiás Olha o perigo, olha o perigo Olha o perigo Garraba, garraba, garraba O atleta está com cordão Boa Boa Catuba Patiga, garraba É isso Tá doido É isso É isso que sai na frente, olha lá na porta Ai, eu não quis ser ligado ali Oh, 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 oh Nós apreciaríamos muito mudar o local de trabalho, né Se eles mandassem aqui para baixo Vamos colocar dois pátios, né Um em venda nova Que é para lá E o outro para cá Qualquer um dos dois me serve O que um dos dois O que um dos dois O que um dos dois dá para a gente tocar o terror Ououu Ououu Oua Speed race Concentagem, concentagem Vai lá, Speed Race Olha o Silvio. E ele não está muito grande aqui não. Boa! Ah, desceu! Boa! Estamos chegando, chegando, chegando. Estamos chegando na oficina do Paulinho para ver o João mecânico de verdade. Chegamos. Nossa senhora tem que estar tenso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.